Vamos falar do São Paulo, a equipe do Tricolor daqui a pouquinho entra em campo para jogar contra a equipe do Atlético Goiâniense buscando a classificação para mais uma final de um torneio internacional dessa vez a Copa Sul-Americana, o São Paulo buscando mais um título aí e é claro, buscando também antecipadamente a classificação fora do Brasileiro, não é? para a Taça Libertadores do ano que vem é um jogo que com certeza vai mexer aí com os ângulos da torcida Tricolor como os seus, né Samuel Cinto? Exatamente, porque tem duas situações essa partida, né? essa competição para o São Paulo uma porque o time está precisando de vencer títulos para dar aí um pouco mais de tranquilidade para a torcida vai em busca de dinheiro e o outro é um caminho curto também com relação aí à Taça Libertadores da América, né Celso Kinder? Com certeza, Samuel, com certeza a bola é rolar no estádio Certo Dourado às 21h30 e para esse jogo importante, o time está concentrado e é claro, com outras mais a gente a gente vai ouvir o Kalev falando sobre essa partida de Logo Mais que acontece, portanto, lá em Goiás vamos trazer o Kalev aqui do JTR 23 para falar desse grande jogo Bom, sabemos que é, acho que é o jogo do ano sabemos da importância que vamos ter em enfrentar o Atlético-Vianense que tem um míster novo chegou a quarto de final da Copa do Brasil agora está semifinal de Sudamericana é um time que tem muita qualidade para as puntas tem jogadores de velocidade sabemos que venimos de resultados ruins que estamos jogando bem, mas não estamos conseguindo fazer resultados a verdade acontece o melhor jogador do mundo é o Rangôs eu, que sou ninguém o outro dia errei dois gols, mas obviamente um vai chateado a sua casa, mas acontece, sabemos que em outro momento a pelota, a bola vai entrar e espero que seja esta quinta e precisamos da vitória não tenho dúvida que é um dos jogos mais importantes dos últimos 10 anos de São Paulo porque há 10 anos que São Paulo não ganha um título internacional e uma possibilidade para ter uma vaga na Libertadores para outra vez jogar trofeos internacionais então, sabemos que são três jogos até o título dois agora na semifinal jogar na final na Argentina que para mim seria algo único como eu te falei para mim é um dos jogos mais importantes da minha vida para chegar a uma final internacional com tudo o que isso requer é isso aí, Samuel Cintra vamos ver amanhã, portanto, como é que vai se portar aí a equipe do São Paulo aliás, logo mais, a equipe do São Paulo a gente traz os resultados dos gols amanhã aqui no JR23 viu, meu amigo? Pois é, e tomara que São Paulo vença e vença bem aí conquistando para trazer, né, para o jogo de volta uma situação mais confortável na Copa Sul-Americana é isso aí